Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje aí eu vim compartilhar com vocês aí um acessório aí que é muito útil aí na parte da gente da marcenaria aí pra fazer colagem, certo? Que, como diz aí, é a terceira mão do marceneiro, sargento, certo? Aí eu desenvolvi esse sargentozinho aqui, pessoal, usando corrente de moto, pode-se usar corrente de bicicleta e corrente comum, tá? Aí, pessoal, usei aqui pouquíssimo material mesmo, eu gastei aqui R$4,00 de material que eu comprei, então usei comprar R$4,00, certo? Mas isso aí você na sua oficina, você deve ter aí guardado em algum canto aí. E eu me inspirei a fazer isso usando corrente que eu vi no canal do Zé Douradinho. Então, pessoal, peço vocês aí pra dar uma olhada nesse vídeo com bastante carinho, quem gostar dá aquele joinha aí. Quem não for inscrito no meu canal, pessoal, faço o convite de vocês pra dar uma olhada em mais alguns vídeos. E se for da vontade de vocês, assina aí. E desde já, pessoal, esse aqui eu fiz para o meu uso. Então, o que você for fazer, se gostarem e for fazer, faça do jeito que vocês acharem mais adequado. Eu vou deixar a medida na descrição do vídeo, certo, pessoal? Aí, um grande abraço a vocês aí, fiquem todos com Deus. Pessoal, isso aqui é uma corrente de moto, certo? Eu vou dividir ela no meio, tá? Mas isso aqui você, eu tô dividindo o que eu vou fazer no negócio, mas você pode fazer, tá? Antes você achar adequado pra você, tá? Então aqui eu vou tirar a emenda dela aqui, ó. Faz meio lá dentro. Pessoal, ó, um pedaço de madeira aqui, ó, tá? Essa madeira aqui é uma madeira, se eu não tô enganado, de separar ju, mas pode ser qualquer madeira forte, tá? Um IP, tá? Uma madeira forte. Então ela tem 40, 40 centímetros por 3,5 por 5,5, ok? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, nessa ponta aqui eu vou medir 9 centímetros. Invertir na outra ponta 9 centímetros. Vou achar o eixo, tá? O eixo de 3,5, ok? Aqui eu vou fazer um furo, tá? Esse furo eu vou fazer com a broca de 11,5 milímetros. Esse furo aqui, eu vou fazer um furo com a broca de 11,5 milímetros, ok? Vamos lá. Vou fazer na furadeira de bancada ali e mostro pra vocês aqui. Então, vamos lá. Aqui agora, pessoal, o furo já tá aqui, certo? Furo. Então, do começo pra cá eu vou colocar um centímetro e meio, tá? E vou lançar 5, mais 5, mais 5, mais 5, beleza. Agora, eu vou do lado de cá agora, vou lançar 1,5, tá? 5, mais 5, mais 5, beleza? Então, marquei aqui, ó, 5 pontos, 1,5, 5 centímetros, 1 ponto, mais 5 centímetros, 1 ponto, mais 5 centímetros, 1 ponto. Aí eu comecei do outro lado. 1,5, mais 5, 1 ponto, mais 5, outro ponto, mais 5 pontos. Então, vou marcar aqui, riscar com o esquadro, tá? Vou riscar com o esquadro e vou mostrar pra vocês aqui. Agora, com o esquadro aqui, vamos marcar o ponto que eu marquei com 5 centímetros, ó. Ok, todo marcado aqui. Então, agora com essa ferramentazinha aí, ó. Tem ela no canal aí, tá, pessoal? Tem ela no canal, hein? É só procurar aí, vocês vão achar aí. Vou achar o eixo aqui, ó. Certo? Aqui é o eixo. Então, aqui, pessoal, com a... Na furadeira de bancada, eu vou furar com a broca 6 milímetros. Eu vou fazer esses furos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito furos, tá? Esses aqui eu vou fazer os furos, vou mostrar, já vou trazer, já furado pra vocês verem. Já tudo furado aqui, certo? Pessoal, um pedacinho de barro roscável, tá? Vou prender aqui na amostra. Nós vamos... Eu vou fazer um rasgo nela aqui, ó. Com a serrinha, com a... Serrinha não, com a esmeriladeira. Pra mim fazer um machozinho aqui, pra fazer um corte nessa madeira aí, tá? Isso aí já é um alci. Então, você olha aí que isso aqui é uma boa dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. aqui ó com duas porcas isso aqui pessoal, se você tiver um parafuso é para fazer isso direto com o parafuso tá, é porque aqui eu não estou tendo um parafuso de meia aqui sextavada aqui, eu estou usando esses pedaços de pedaço de de barro roscado aqui aí você vai apertar aqui ó uma com a outra, vai virar um parafuso, então nós vamos fazer uma rosca nessa madeira aqui ó, ok, vamos fazer uma rosca nela aqui, vou pôr na morsa lá e vou mostrar vocês fazendo um pedacinho de barro roscado aqui pessoal com 13 centímetros, tá eu vou fazer um furo aqui nela ó um furinho de 6 milímetros vou fazer aqui ó, cada uma delas tá bom furo, tá aí pessoal, vou usar essa amortecedorzinho velho tá, pessoal a arte dos quatro duas cabecinhas daquelas eu vou aproveitar aqui nele tá, porque as cabecinhas eu cortei elas eu vou aproveitar elas aqui e pessoal pessoal olha só, agora eu vou fazer um um desbaste aqui vou desbastar nas duas pontas que é o contrário do furo eu vou fazer um desbaste aqui, pra que? eu vou usar duas bacias dessa de bicicleta essa bacia de bicicleta aqui pessoal você consegue na oficina de bicicleta essa aqui eu consegui na oficina do meu amigo o Sarafim Sarafim, brigadão mesmo hein cara brigadão mesmo pelas essas caixas que tu me mandou certo pessoal, essas caixas aqui então ela não passa aqui eu vou desbastar ela um pouco pra ela encaixar aqui com a própria esmeriladeira aqui agora o lugar que você desbastou certo vamos fazer um xizinho aqui ó pou pou tá então aqui pessoal ó desbastei aqui certo pra entrar essa bacia de bicicleta aqui certo agora eu vou colocar uma porca tá vou levar ela aqui deixar aqui mais ou menos 7 milímetros certo que é onde eu desbastei e vai entrar aqui ela vai girar certo agora eu vou apoiar ela aqui você apoia acha um local pra vocês apoiarem tá mas aqui você pode fazer do jeito se você achar melhor dar um pingo de solda você dá certo colocar duas porca aqui eu vou usar uma talhadeira certo e vou amassar a rosca aqui pra para que ele aperte tá então amassei a rosca aqui a porca não vai mais do que tá aqui acabou beleza isso aí pessoal então agora pessoal vou levar na outra amorça amorça lá pra gente bater aqui ó vou bater com a talhadeira também aqui nesse x que eu fiz aqui ó nessa cruzinha tá pra ela abrir e não sair pra cá tá vamos lá na outra amorça que eu vou mostrar pra vocês então pessoal olha só vou colocar aqui na amorça tá só que se eu apertar aqui na amorça eu vou amassar a rosca né então eu vou usar esse pedaço de cantoneira de alumínio que eu uso sempre quando eu vou fazer um serviço desse aqui tá aí eu vou colocar aqui vou apertar né ele tá apolhado na porca ali vou apertar vou colocar a bacia ali e com a talhadeira tá vou dar algumas pancadinhas aqui pra abrir então agora ó já começou a fechar então eu vou dar mais uma pancada agora com o parafuso aqui então é isso aí pessoal ó abriu ela não sai pra fora mas ela faz o trabalho dela que é isso aqui a porca tá aqui travada né aí não vai ela só vai servir pra empurrar beleza vamos lá vamos lá ó rosquear aqui ó 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 então vamos lá na montagenzinha aqui ó lembra que nós fizemos uma rosca aqui com aquele macho improvisado né coloca um pouquinho aqui ó e vou já vou vou introduzindo a a a o parafuso junto aqui certo vamos lá tá tá saindo ali tá saindo ali já ó ó beleza a porca não vai ter pedido ela sair aqui pessoal porque tem a rosca de lá que tá segurando aqui entendeu entendeu então ela não vai ter risco de sol soltar daqui não tá vou colocar o outro aqui aí como eu falei esse pedacinho do do daqueles amortecedorzinho né eu vou usar ele de cabo de força aqui ó vou passá-los vou passar-los tá mas vou colocar as cabecinha pra não perder ele certo pessoal isso aí tanto do lado como do outro beleza estamos aí ó porca tá no lugar o outro também tá e é só agora vou passar um óleozinho mineral nele aqui só pra dar uma corzinha e vamos para os testes vamos ao teste aqui corrente de moto como falei pra vocês aquele espinozinho vou colocar aqui ó segundo elo beleza aqui vou posicionar nesse fundo nesse e nesse isso aí agora vamos lá sempre bom a última de lá você dá uma baulada no canto aqui tá vocês vão ver pra aqui pra ela fechar melhor corrente tá posicionou aí eu vou passar cola vamos fazer um teste aqui isso vai segurar pincel aqui pessoal tem ele aí também no canal como é que eu fiz ele isso é pra ele te auxiliar nessas partes assim passar cola agora joga ela pra cá e nessa ponta aqui que nós colocamos nós vamos engatar a corrente tanto numa como na outra certo isso aí eles vão começar a apertar ó um lado aí você joga a corrente pra cima aqui o que ela vem pra cá também pra você pra facilitar pra você isso aí isso aí pessoal ó certo aí vão deixar secar aí pessoal vamos fazer vamos ver como é que ficou aqui esse primeiro teste então aqui pessoal você também pode usar de outra forma a não ser passar a corrente assim certo pelos furos você pode fazer dessa forma aqui ó coloca a madeira vou passar por fora da madeira aqui ó tá vendo pode passar aqui ó vai ser certo passou só dá o aperto que a gente precisa tá aí ó retinho tá como a corrente fica tensionada isso aí pessoal então só produzir e começar a usar tá ó Vamos lá.